O volume de entregas de adubos subiu mais de 5% se comparado ao mesmo período do ano passado. As entregas de fertilizantes ao consumidor final do Brasil bateram recorde pelo segundo mês seguido, atingindo 4,234 milhões de toneladas em setembro, de acordo com dados da ANDA divulgados na terça-feira. No mês passado, a ANDA havia reportado entregas de 4,6 milhões de toneladas em agosto. Em momento em que produtores estão iniciando o plantio de grãos no país, o volume das entregas subiu 5,3% ante o mesmo mês do ano passado, em um sinal positivo para a safra 2017-18 de soja e milho, com um volume recorde de entregas em setembro. Os números da ANDA das vendas no acumulado do ano apontam aumento de 1,3%.